O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Eirom, Eirom gerou Aram. Aram gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nassam. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Bós, cuja mãe era Ab. Bós gerou Jobede, cuja mãe era Ruth. Jobede gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, gerou Acais. Acais gerou Zequias. Zequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliequim. Eliequim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúd. Eliúd gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus e é chamado o Cristo. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Poucas vezes na liturgia, ouvimos essa lista tão grande de nomes, as várias gerações a partir de Abraão, que nos conduziram até Jesus. Certamente, se o povo do Oriente ouvisse os nossos nomes, com certeza seria semelhante à impressão. Nós é que achamos estranhos esses nomes, mas são nomes de uma outra cultura. No entanto, esta lista carrega algumas características muito importantes. A genealogia de Jesus mostra que toda a realidade humana participou da preparação da vinda do Salvador. Com as suas virtudes, também com as suas limitações e pecados, você encontra personalidades de grande importância, você encontra também pecados muito importantes, você encontra traições, mortes, mortes. Tudo isso, porque Deus, Ele tem um amor imenso, infinito, e com este amor, Ele é capaz de aproveitar todas essas realidades e construir a beleza da nossa história de salvação. Eu penso que você gosta do nome de sua família. Tenho a certeza de que todos aqui gostam de que seus pais, seus parentes, seus antepassados sejam respeitados. Ninguém gosta que se fale mal da própria família. O que você recebeu de sua família? Quais são os valores que lhe foram transmitidos? que coisas que você recebeu de mais importantes? Terras, propriedades, herança material. Eu peço a você para fazer uma rápida visita dentro do seu próprio coração no dia de hoje. e pensar naquelas coisas que você recebeu da família, mas os valores que não passam. O que ninguém pode destruir. Se eu fizer memória do exemplo de trabalho, de seriedade, dedicação dos meus pais, eu vou gastar a minha vida toda para ser grato a eles, valorizar o que eles concederam a mim e aos meus irmãos, como exemplo, como seriedade de vida. Eu lhe peço hoje para reconhecer, o que existe de bom. E se porventura, na sua ou na minha família, existem limitações e que família não as tem, eu quero que você hoje faça essa memória cheia de gratidão, memória feliz, das coisas boas de sua família, de sua casa, para trazer ao altar do Senhor de presente. E ajuntando todas essas histórias, nós fazemos a história e a cultura do nosso povo. nós reconhecemos aquilo que existe de mais lindo em nosso povo paraense. não temo afirmar de que o valor maior que nós recebemos das gerações que nos precederam foi a experiência da religiosidade. nós recebemos este presente de Deus, é por isso que estamos aqui na Basílica de Nazaré nesta noite. porque esta chama de religiosidade, nós recebemos com uma torcha perene que não pode se apagar. e eu hoje quero dizer-lhe que nesta geração, neste ano de 2013, esta chama está em nossas mãos. se nós olharmos a lista que ouvimos hoje no Evangelho, e se fizermos um caminho lá atrás, nós nos encontraremos na primeira leitura de hoje, irmãos e irmãs, qual é o fio condutor que perpassou estas gerações? nós participamos dessa experiência da fé, nós participamos dessa experiência da fé e temos em Abraão o pai da nossa fé. o que significa esta fé? tenho dito em várias ocasiões, não se trata em primeiro lugar, de acreditar em coisas extraordinárias, Deus as faz e muitas, mas acreditar no mais extraordinário que Ele pode oferecernos, que é a sua presença, a sua salvação, a sua graça. a fé, a fé, que é dar esse passo de Abraão, a apostar tudo em Deus, Deus não lhe mostrou detalhes da promessa, ou da terra, ou da descendência, Ele dependurou a sua vida, na palavra do Senhor. e chegamos a Nossa Senhora, filha predileta de Sião, esse é o texto da missa que nós escolhemos para hoje, Maria que veio, desta boa cepa, cantamos tantas vezes, da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, olhem para esta coluna, onde a imagem será posta daqui a pouco, ela foi feita para expressar esse trecho do profeta Isaías, Nossa Senhora, esta humilde serva do Senhor, esta flor, que apareceu em Nazaré, ela vem à tona para todos nós, com uma belíssima herança, a herança da fé, e estamos no ano da fé, como se manifesta a fé em Nossa Senhora, apostar tudo em Deus, ter a garantia do seu futuro, apenas em Deus, arriscar tudo na palavra do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, tornar-se discípula daquele que era seu filho, ser a mulher da oração, da escuta, do amor, do serviço, e ela o fez, na simplicidade, de uma mãe de família, por isso comecei falando, daquilo que nós recebemos de nossas famílias, por isso insisti, que o tesouro maior que nós temos, é a nossa religiosidade, para chegar, aquilo que é mais do que religiosidade, mais do que devoção, a fé, aí dentro do seu coração, responda a essa pergunta, olhando para Nossa Senhora, você aceita apostar tudo em Deus, você recolhe a herança, de sua família, reconhece que o que Deus, deu através de sua família, de melhor a você, foi a fé, último pensamento, mas não menos importante, o profeta Isaías, o Senhor me revestiu com veste de salvação, e o livro do Apocalipse, nos mostra, uma mulher vestida de sol, daqui a pouco, final da Santa Missa, um ícone, do sírio, é o manto de Nossa Senhora, refletido, rezado, pensado, trabalhado artisticamente, mas eu quero pedir, que quando você, estiver diante desse novo manto, de Nossa Senhora de Nazaré, você se lembre, do que eu lhe digo agora, a roupa, o manto, lembre a você, as vestes de salvação, que vieram dessa boa cepa de Abraão, com a qual Nossa Senhora se revestiu, essa veste de salvação, ela foi toda envolvida, da palavra de Deus, essa é a Nossa Senhora, aceite você também se revestir, da veste da salvação, pela graça da fé, um pouco de silêncio, e de meditação pessoal.